Criar um loop automático nas músicas pode ser muito útil quando a música não possui uma intro do tamanho correto ou então um outro pequeno e você deseja fazer uma mixagem mais longa e também serve para várias coisas que você pode fazer utilizando a sua criatividade e neste vídeo vou ensinar como criar um loop ativo aqui no Virtual DJ, quer dizer um loop automático se você ainda não é inscrito no canal Tutoriais para DJs, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações deixe um joinha aí no vídeo, compartilhe com os amigos e deixe seu comentário para dar uma força aqui para o canal então vamos lá, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui no vídeo é clicar neste botãozinho aqui na seção de loop e a gente vai ativar Saved Loops e depois de salvo, a gente clicando aqui em cima de loop, a gente vai mudando aqui as opções de loop essa é a primeira coisa a ser feita aqui para a gente salvar um loop automático aqui na música segundo passo é escolher um trecho da música onde queremos que esse loop fique ativo então a gente pega aqui um trecho dessa música onde a gente quer salvar este loop vamos lá eu quero que esse loop comece aqui nesta batida da música então vou acertar aqui certinho e vou aqui escolher a quantidade de batidas que eu quero neste loop então vamos deixar aqui, são 16 batidas vou clicar aqui onde está escrito 16 e pronto, a gente tem um loop aqui fechado na música até aí sem segredo né terceiro passo, nós vamos clicar aqui em loop até aparecer aqui este setor aqui que é o setor onde a gente vai salvar este loop a gente tem aqui 4 slots e a gente vai salvar este loop aqui no primeiro slot então conforme podemos ver aqui a gente já tem escrito aqui saved loop que quer dizer que este loop já está salvo porém ele ainda não está ativo ou seja, não vai começar automaticamente quando chegar ali no ponto então agora a gente vai para o quarto passo deste vídeo que é deixar este vídeo automático a gente pode vir aqui em cima do loop clicar com o botão direito e a gente vai abrir aqui o editor de PDI se você clicar direto na música aqui também com o botão direito você pode vir aqui também em editor de PDI que vai chegar aqui no mesmo local e aqui a gente tem todos os pontos marcados na música a gente tem aqui os pontos de kill e aqui a gente tem o ponto de loop que a gente acabou de salvar que é o saved loop 1 a gente vai clicar aqui aqui do lado a gente tem aqui tipos de ponto a gente vem aqui e aqui em tipo você tem que deixar aqui em loop gravado ok? a função que vai fazer com que este loop funcione aqui em nome se você quiser você pode aqui digitar outro nome aqui para o seu loop eu acho desnecessário você pode deixar o saved loop mesmo não tem essa necessidade mas se você quiser trocar sem problemas você troca aí coloca o nome que você quiser e agora a gente tem aqui em opção de ponto aqui do lado a quantidade de batidas como a gente fechou um loop de 16 a gente vai manter aqui 16 batidas está no slot 1 já e para esse loop funcionar automaticamente a gente vem aqui em auto trigger a gente vai deixar essa opção marcada e agora a gente fecha tudo aqui vou carregar uma outra faixa ali em cima e vou voltar a carregar a música aqui que a gente mexeu então vou colocar ela para tocar e quando chegar no ponto que a gente definiu o virtual DJ vai fechar um loop automático aqui na música então é desta forma que a gente cria um loop automático aqui no virtual DJ então agora a gente vai ver como esse loop vai se comportar durante uma mixagem vamos colocar uma música aqui no deck B para mixar em cima dela lembrando que essa vai ser uma mixagem bem básica mas para vocês verem como que esse loop ativo atua durante uma mixagem aqui no virtual DJ então a gente vai deixar aqui mais ou menos aqui perto aqui do ponto já onde a gente vai fazer essa mixagem vamos soltar a música e a gente já pode ir aí trabalhando aqui a nossa mixagem e agora o loop vai fechar automaticamente e com esse loop fechado a gente pode trabalhar aí a nossa mixagem durante um bom tempo sem correr o risco ali de acabar o outro antes da gente terminar de trabalhar aqui a nossa mixagem então a gente pode ir tirando aqui o grave e agora a gente vai fazer o corte isso aí foi um pequeno exemplo de como você pode usar aí o loop ativo aqui do virtual DJ o loop automático nas suas mixagens e como eu falei você pode utilizar de várias formas aí utilizando a sua criatividade muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui no canal tutoriais para DJs se você não é inscrito faça a sua inscrição ative o sininho das notificações dê um joinha aí no vídeo compartilhe com os amigos faça um comentário e assim você vai estar nos ajudando a sempre estar fazendo conteúdos bem legais aí para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo